Cartão de crédito virtual, uma opção digital do seu cartão físico que pode ser uma opção mais segura para compras online do que este plástico aqui. Se você quer entender direitinho como funciona e por que ele é mais seguro, fica comigo que eu te explico tudo depois da vinheta. Mas antes de começar, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as informações que nós trazemos por aqui. Com o aumento de fraude e clonagens de dados de cartão de crédito na internet, a maioria dos bancos criou o cartão virtual para oferecer mais segurança na hora das compras online. O cartão virtual tem as funções débito e crédito, mas só pode ser usado para compras na internet. E claro, para ter a versão virtual, você precisa ter o cartão físico. O cartão virtual pode ser temporário, ou seja, você usa ele apenas uma vez por compra e depois ele torna-se inválido automaticamente. Na próxima compra, é preciso gerar um novo cartão virtual. Também existe o cartão virtual recorrente para você utilizar nas assinaturas de streaming ou aplicativos de delivery como o iFood. O limite é o mesmo do cartão físico, mas possui números, data de vencimento e código de segurança diferentes. Existem bancos que permitem o ajuste do limite de acordo com o valor da compra que irá fazer. Quanto à fatura, não tem alteração nenhuma, ela é uma só. Ou seja, tanto as compras do cartão virtual quanto do cartão físico constarão em um mesmo lugar. Agora que você já sabe o que é, talvez esteja se perguntando por que utilizar o cartão virtual em compras online ao invés do físico. Eu já te adianto uma coisa, que a principal vantagem é a segurança. Por exemplo, se você vai comprar em um site pela primeira vez e ficar com aquela pulga atrás da orelha, mesmo depois de todas as checagens de segurança, é melhor utilizar o cartão virtual. Porque se por acaso clonarem os dados do seu cartão, ele é virtual e não poderá ser utilizado em uma nova transação. Outra vantagem é que se acontecer alguma coisa com o seu cartão físico, como perda ou roubo, você precisará bloqueá-lo e esperar um novo. Já o cartão virtual fica funcionando normalmente para outras atividades online. A criação de um cartão virtual costuma ser bem simples e parecida na maioria das instituições financeiras. Basta acessar o aplicativo do seu banco, encontrar a opção cartão virtual e finalizar a solicitação com a criação da senha. Pronto! Aí é só visualizar a versão do seu cartão virtual. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de curtir e deixar aqui nos comentários se você já utilizou o cartão virtual. E aí, gostou do vídeo?